Reunir informações de empresas e trabalhadores em um único sistema. Este é o objetivo do E-Social. Além de facilitar o cumprimento das obrigações por parte das empresas cadastradas, o sistema também reduz custos, processos e tempo. E as empresas deverão se adaptar a partir deste ano às novidades. Neste curso em Brasília, por exemplo, empresários estão atentos às atualizações. O curso tem a finalidade de orientar as pessoas que vão prestar as informações, as pessoas que eu estou falando, as pessoas jurídicas, a prestar informação ao E-Social. O E-Social é uma nova forma de prestar informações trabalhistas e previdenciárias e ele vai exigir o cumprimento da obrigação da legislação, o cumprimento dessa legislação em relação ao trabalhador com vínculo e sem vínculo de emprego. Para esta contadora, dona do próprio negócio e participante do curso, a implantação do E-Social vai facilitar a vida tanto para o empresário quanto para o empregado. O E-Social veio justamente para isso, para fazer uma junção dessas informações. Hoje a gente tem o quê? Nós temos muitas obrigações dentro de um escritório de contabilidade, de uma empresa, de uma organização. E às vezes essas informações até se repetem. Com o E-Social eu vou fazer essas informações de uma única vez. A partir de 2019, no nosso caso, estão entrando agora a partir de julho, desse ano de 2018, nós vamos deixar de ter que informar a RAIS, a CAGED, então isso tudo vai estar dentro do E-Social. Para nós, vamos fazer uma juntada dessas informações de uma única vez. A gente vai ter essas obrigações acessórias como a gente está tendo hoje. Assim como a empresa de contabilidade da Evanda, a partir de julho, todas as empresas privadas brasileiras, incluindo as micros e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, serão obrigadas a aderir ao sistema. Esta é a segunda etapa do E-Social, que começou em janeiro deste ano, com o cadastro de empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Em janeiro de 2019, será a vez dos entes públicos. O trabalhador, sem dúvida nenhuma, passa a ter as informações dele, do seu vínculo de trabalho, dos seus eventos trabalhistas, em todos os órgãos que controlam, de uma forma qualificada, a mesma informação, ele não vai precisar ficar fazendo comprovações em diversos órgãos diferentes. ou seja, a informação dele está lá e todos terão acesso a essa informação. Então, ele tem direitos, preservar seus direitos previdenciários, trabalhistas, tudo isso está garantido nessa plataforma tecnológica. As empresas é a simplificação. O processo passa a ser um rito muito simplificado.